Salve, salve galera, Radar entrando no ar ao vivo aqui pela TVE, participa com a gente com a hashtag RadarTVE no Facebook e também no Twitter, no programa de hoje eu converso com o pessoal que está organizando a primeira semana da música independente de Canoas, tem também clipe dos Fantomáticos que estão lançando disco novo amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana e os nossos convidados que vão fazer o som ao vivo hoje aqui no estúdio da TVE, Heartbreakers vindo de Caxias. E aí 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 Oh, yeah, it's time to come around the kids' eyes. Please, show us game. Body likes fever. It's time to go see her. Well, she's a tabernacle. That's falling in my way. It's time to let you call your shame. Tonight, the devil is gonna break. I'm still gonna feel no pain. Oh, it's gonna be a sign. Hey, just want to forget the teeth of the others. No. It's rough life. Rough show. It's the wire. It's the hell. I'm an entertainer in the river. Don't love. You're a tire of a walk. I'm here, you're gonna fall. In the stage, we realize where we cannot roll. Let the animals into an animal. Branding straps, dancing tears on what I hear. Screams are so loud, running all over. Take your seats, baby. Put your dream lessons to. It's about to be gone. What's it going? Yeah. Good evening, everyone. It's a lovely night to be here with us, my boy. Cycles. Well, we're going to be the lion. Can you hear that? All these children laughing all around. Here we go. Here we go. Here we go. And there comes the jigsaw. Third side. Pool. Oh. All these childrenท 망ed. Good evening, everyone. Oh. Oh. O que é isso? O que é isso? Heartbreakers! Iniciando os nossos trabalhos musicais dessa quinta-feira. Galera, sejam bem-vindos ao Radar mais uma vez. Muito obrigado. Valeu, valeu. Galera, vai fazer a nossa trilha sonora pesada no dia de hoje até às sete horas da noite. Agora o assunto é a primeira semana de Música de Canoas Independente. Eu estou aqui com o Tony Capelão e também com a Priscila Maciel. São um dos organizadores do evento e eles vão contar um pouquinho pra gente como é que rolou essa forma de organização numa modalidade diferente da Semana de Música de Canoas. Tudo bem, cara? Obrigado e o espaço, primeiramente. A gente que agradece a presença de vocês, cara. A gente tem que agradecer primeiro. Então, na real, a Semana da Música está na quinta edição. O que acontece? A Semana da Música de Canoas faz parte do calendário oficial da cidade. Perfeito. Normalmente é um evento que acaba tendo o apoio do poder público, com edital, alocação de espaço, essas coisas. Esse ano, como foi o ano de transição de governo, eles não puderam colaborar. Então, o que a gente resolveu fazer? Nós somos parte do colegiado da Música de Canoas. A Semana normalmente era organizada pelo colegiado com o apoio do poder público. Como não teve esse apoio financeiramente, a gente resolveu fazer de forma independente, igual. Pra não deixar de valorizar o músico da cidade. Como é um evento que já faz parte do calendário e o pessoal já está acostumado. Não, a gente juntou os parceiros, entidades que já estão acostumadas. Não deixar passar essa data em branco no calendário. Já está todo mundo entrando no processo. Já conta com isso até pra divulgar o seu trabalho, enfim. É importante até salientar o pessoal que participa, que está ajudando. Tanto as bandas que vão participar. Os locais que estão nos ajudando pra fazer os eventos. Tudo é de forma voluntária. Todo mundo está participando de forma voluntária. Os locais tem que agradecer a todo mundo. O pessoal da Transurb, o pessoal do Sesc, que colabora muito com a gente. Que legal que tu tocou nas entidades que estão apoiando vocês. Vamos falar desses coletivos, então, e entidades que estão apoiando. Quais são? E o que eles estão dando de suporte pra vocês? Priscila. O pessoal do rap lá de Canoas, que eles estão com um evento no sábado. Daí a gente vai estar colocando esse evento na grade da Semana da Música. Tem o Igara Rock também, que vai ser no outro sábado. Que também vai estar linkado na grade. E também a Bill, bandas independentes locais. Que vai estar fazendo um evento e vai estar linkado também na semana. Legal, além dos shows da semana, também vão oferecer outras atividades de formação, né? Gratuitas, workshops e tudo mais. Como é que vai funcionar? Inscrições, aonde faz? Como é que faz? Começa a partir do dia 27 a semana. Vai até o dia 4, né? As inscrições tem que ser feitas até quando, Tony? Então, pra participar dos workshops, é só chegar. Só chegar. Basicamente, é só chegar. São vários temas, na real. São vários locais também, né? É só ter o pessoal olhar no Facebook, porque se a gente falar que todos vão por um, a gente sabe que o pessoal não vai acabar gravando. Claro. São vários temas. Formação, músico como produtor, técnica vocal. A gente entende que música não é só show. Claro. Existe todo um preparo antes de acontecer. Existe todo um universo em torno disso. Isso é uma coisa muito importante. A Semana da Música sempre teve esse intuito de não pensar em só botar a galera pra tocar, mas sim pensar no que isso pode deixar de legado pros músicos, deixar de formação pra esse pessoal, continuar depois. Não adianta só pensar em botar a galera pra tocar, sentar o cacete no bom sítio da palavra. Tá certo. E depois acaba morrendo. Tá certo. Pronto. Cris, lasca na tela aí já então o endereço no Facebook, deixa um tempinho aí pro pessoal de casa poder se antenar. E tem algum show específico que gostaria de destacar, assim, a rapaziada? Priscila? É, tem. Eu acho que o mais importante, assim, é o show de abertura, né? Que vai ser no dia 27. No domingo. É domingo, dia 27. E o Igara Rock vai ter intervenções também. Na Transurb vai ter feira de vinil. Legal. E a cena de canoas tá muito linda, assim. Todas as bandas são independentes e tá muito lindo. Vale a pena e curtir mesmo. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Tá aí, então, primeira semana de música independente. Pra quem não pegou as informações, vai lá na página do Facebook. Bota de novo aí, Cris. Bota de novo na tela aí. Semana da música independente tá aí lá de canoas. Semana da música é de canoas, é isso, né? Legal. Tony, muito obrigado pela presença. A gente que agradece. Valeu, Priscila. Obrigado, obrigado mesmo. A gente vai pro intervalo curtindo o novo videoclipe da Mondo Calado, banda que faz parte da cena musical de canoas. Na próxima segunda-feira, durante a Semana da Música, a gente falou agora do baixista da banda, né? O Jefferson Marqueto vai ministrar um workshop o papel do produtor musical. As inscrições estão gratuitas. Pode ser feitas lá no local na hora, beleza? A gente volta já já com Heartbreakers. A Música 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 O Am Change A Música A Música Tudo certo, galera? Certo! Certo, tudo certo! Esse disco aqui foi feito através de um financiamento Lá da Prefeitura de Caxias do Sul Isso, o Financiarte Legal, cara, legal E onde é que vocês gravaram ele? A gente o gravou partes o que o orçamento cobria A gente gravou no Linha Sonora Que é lá de Caxias também E o Aaron a gente tem um estúdio também Então a gente gravou algumas partes lá Coisa que fugia de orçamento A gente gravou nós mesmos Ficar com mais tempo, liberar Com mais calma, achar aquele timbre legal Maneiríssimo E tá saindo por um selo que é de Caxias também De onde é esse selo? É de São Paulo Mega Hard de São Paulo Vocês já tinham lançado alguma coisa por eles? Não, primeiro trabalho 11 faixas nesse clima Hard Rock orgânico, pesadíssimo Tipo isso E no domingo vocês tem show Junto com a Fight Fight Centro de Cultura Ordovás Isso, lá em Caxias, na sala de teatro Professor Valentim Lazzarotto Entrada Franca, a gente vai estar lançando A The Dead lá E a Fight vai estar lançando o Rise Que é um EP virtual Também vai ser uma noite muito massa Que legal, como é que faz ingressos? É só chegar? Entrada Franca Entrada Franca Só chegar Legal, onde é que... Sete horas Legal, legal mesmo E onde é que fica o Centro de Cultura Ordovás lá? Ele fica na rua Luiz Antunes 319 Pra quem é de Caxias, lá pertinho da tronca, tá ligado? Pertinho da? Tronca Da tronca Ó, o pessoal de Caxias é pertinho da tronca, viu? Viu, é isso aí Legal, galera Muito maneiro o som de vocês E informações no Facebook Hard Breakers oficial com dois Fs, é isso? Isso aí Isso aí mesmo Só chegar lá, tem CDs pra comprar Dá pra marcar show, dá pra fazer o que quiser, tá tudo lá Tá aí na tela Tá aí na tela, pra quem quiser conferir mais trabalhos dos meninos Vamos seguindo o som? Vamos embora Vamos embora então Próxima música a gente vai tocar A gente vai lançar o clipe dela Agora, hoje Às 8h30 Pra ver se é a primeira vez que a gente vai fazer ela ao vivo Olha, que maneiríssimo Então, primeira vez no radar Então, às 8h30 é só se ligar na página que ele vai estar lá Legal, então Hard Breakers ao vivo Aqui no radar Música Música O que é isso? 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 Tem esse som que os guris tocar agora. Daqui a pouquinho, 8 da noite, vai ter o videoclipe lá na página deles, se quiser botar na tela aí, mas pode falar aí, Arthur. Cara, isso aí. Muito obrigado pela participação, pelo espaço aí. Foi demais, a gente agradece. Quem quiser, Heartbreakers oficial, é só chegar lá e dar o like. Legal. Legal, obrigado, obrigado. Bom show no domingo lá, quebrem tudo junto com a Fighters. Fechamos a conta por hoje com o novo videoclipe da Fantomáticos. A banda lança amanhã o disco Fantomáticos 3. O mais novo trabalho do grupo. O show pra apresentar esse novo álbum dos Fantomáticos, que tá muito maneiro, vai ser lá na Casa de Cultura Mário Quintana, beleza? Estamos por aqui amanhã às 6h30 com Os Replicantes, nossa reprise hoje às 11h30 da noite, beleza? Tchau, tchau, até amanhã! E aí Acabou é o fim Chegou a hora Passou e foi assim Não vai deixar saudade Você quis mudar e não foi capaz Fala demais e faz o que faz Vou embora Primeiro sol nasceu E voltar Nada pra dizer Nada demais Eu só fui atrás Daquilo que você um dia sonhou Tarde demais Não dá pra mudar Você quis mudar e não foi capaz Fala demais e faz o que faz Fala demais e faz o que faz Fala demais e faz o que faz Foi embora Pelo sol nasceu E voltar Nada pra dizer Nada demais e faz o que faz Nada demais e eu só fui atrás Faque o que você um dia sonhou Tarde demais Não dá pra mudar